bom olá pessoal bem-vindo eu sou o dan robs de manada já deixa aqui no vídeo se inscreve no canal rapaz semana tem coisa viu já chegou ao isso chegou as armas tem aqui também esse evento não esquece fazer o seu evento também dá para pegar aqui alguns bibelôs mas também rapaz chegou sabe o que me ser barro vamos dar uma olhadinha no barro lá vão dar uma zoada lá viu só que lugar mais calmo aqui vamos dar uma olhadinha é o barro rapaz chegou em saturno eu posso entrar com minha quanto mais é zero não lembra o que tem de bom né porque rapaz eu tenho até esquecido barro é tanta coisa fazendo farmando ao isp vendo essas armas chegou nova e eita rapaz e eu quero fazer outras coisas na minha vida né três contas tá doido bom vamos lá dar um pulinho aqui vamos ver que o nosso barro tem interessante que vamos ver que que ele tem né vamos ver misturado que você tem pra nossa rapaz vou ter que fazer lançar dois vídeos rapidinho hoje além disso aqui tem uma coisa nova aí tem um jogo novo rapaz se prepara aí a gente vai ter outro conteúdo também né vida social pra quê seguinte vamos lá temos um drone rapaz pensa uma coisinha mais inútil que eu não compraria oitocentos ducati rapaz esse barro será que o radar de passou aqui tá dando imposto pra ele não é possível rapaz tô achando que o radar de passou aqui tá colocando imposto no barro hein é bom temos aqui uma contra facção corpo a corpo bom vale a pena pegar tá isso é bom já tá recebendo um benção também isso é bom temos esse aqui de pistola crime de pistola isso aqui rapaz é fazer um gasoso explosão dá pra pega também esse aqui de converter munição é um que pode se você tiver tucati sobrando pega mas aqui não é tão necessário tá gente só mais questão de eu tenho também né bem isso aqui nossa esses dois mod aqui não é tão caro tá vendo mas assim né velocidade de recarga onde eu usaria esse aqui talvez uma tigres uma tigres talvez é é bom aí vamos para os nossos itens aqui maravilhosos que sempre sonhou nossa dano não vejo a hora de ter colocado isso no meu no meu seguidor é uma coisinha que serve para nada mas tudo bem bom temos aqui um brasão que você vai gastar 50 ducati que não dá nem pra ver tá aí na um lugar que aquele item que vai nossa senhora esse item aqui eu precisava usar porque nossa todo mundo vai ver olhar pra mim pra cá você tem esse item bom aqui é legal da regime uma skin mas eu não compraria isso que não compraria pelo menos é 350 ducati deixa eu iria para isso aqui tá pelo menos bom aí tem armas prisma confesso que sabe que nunca joguei com ela assim já tem explosão direto né tem bastante status tá mas se é oito então vale para pegar a maestria a vulcar que merica também pra maestria porque essa arma que é ruim eu achei ela estava meio rinzinha bônus de recurso são 40 patinas com a senso ducati aí que tá isso aqui tá vendo se você pegar os ducati e vender você vai pegar um item vender para o platina certo ou você pegar o item e vender para o ducati você consegue mais eu venderia itens para poder fazer isso aqui é mais útil mas se você tiver com o ducati sobrando aí gastou até o talo né então beleza tem skin da tigres também mais ou menos aí tem aquele glifo maravilhoso aqui né se eu nunca poder ficar sem esse aqui aqui já achei legal isso aqui ó 15 aqui na sua nave de pouso aí firme da lótus eu acho bacana aí já é uma coisa mais ou menos do ducati tá legal legal aqui né esse aqui é legal eu comprei que eu achei bonitinho aí temos aqui uma copa corpo contra corrompidos isso é bom hein esse é bom se vale a pena melhor você compra essa jossa aqui bom aí temos aqui rapaz eu não sei porque eu vou começar a colecionar essas cartas só por colecionado aí tem aquelas coisas esse não é tão feio né esse aqui não é tão feio tá esse kit aqui é passado esse aqui é um pôster eu coloquei na minha nave eu vou colocar na minha nave na minha conta mais é zero é grandinho dá pra ficar bacaninha aí tem essa seandana rapaz você faz caracadã que se andando é maravilhosa rapaz parece que a cortina que tem no meu sítio sabe assim que as taça começo só sobrou só o talo da madeirinha é a base é assim andando naquela benza deus hein cara se andando cara essa aqui eu queria pra que tá travado aqui e isso é que travou a não tá normal e temos aqui a paz algo mais ó para combinar com a seandana tem algo espetacular rapaz vai ficar linda em se você acha que a seandana era bonita esse capacete com a seandana rapaz se tu parar no farol tu dá consegue uns trocados rapaz que eita coisinha bonita hein rapaz aquela foto só o kit falta a roupa né esse ralo e tá pronto e tem a firma na faixa gente aí tem aqui para quem quiser fazer aqui bom então temos aqui um dois três quatro cinco mod primes entre eles já tá pega uma de praia mas vai esse aqui no esse esse aqui não é tão essencial tá mas outros quatro sim esse aqui também ó eu pegaria esses dois e esse aqui de baixo sobrou do caso pegaria esse e por último esse aqui tá e a minha aqui as duas armas para poder conseguir maestria também o resto aqui peço que dá pra esse poste eu achei esse poste legal falou bom então que tá nosso bar aqui aproveita que você tem até domingo até às dez de manhã para pegar falou deixa aqui no vídeo até mais valeu tchau mas esse item aqui é feio ele está saquendo com a sessão uma traga eu comprei isso aqui se comprei não ainda bem falei até mais velho tchau